A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não aprovou o uso excepcional e temporário da vacina russa Sputnik V. O pedido havia sido feito por governadores de 10 estados. Em reunião extraordinária, todos os cinco diretores da Anvisa deram voto contrário ao pedido de importação da Sputnik V. A decisão foi em cima de parecer apresentado pela equipe técnica do órgão. A Anvisa apontou a falta de documentação e possíveis riscos à saúde como alguns dos motivos para a não importação da vacina russa. A ausência desse relatório técnico da vacina, a partir da ausência, não nos permite realizar aquele trabalho que já destaquei e reiterei de qualidade e eficácia e segurança da vacina. Informações insuficientes. Os estudos de comparabilidade da vacina fabricada pelos diferentes processos, escalas e fabricantes são falhos em demonstrar que o produto fabricado em escala comercial a ser enviado para o Brasil é similar ao produto utilizado nos estudos clínicos. Assim, não é possível garantir com dados atuais que os mesmos níveis de eficácia e segurança observados em estudos clínicos com a vacina seriam obtidos com o produto a ser enviado para o Brasil. A Sputnik V foi a primeira vacina a ser aprovada e registrada no mundo por uma autoridade sanitária em agosto de 2020. A vacina russa é feita com adenovírus, que causam infecções respiratórias e intestinais em humanos. Mas, segundo a Anvisa, não há comprovação de que os adenovírus não possam se replicar após a aplicação da vacina. O Brasil conta, até o momento, com as vacinas. As vacinas Janssen e Coronavac aprovadas para uso emergencial e Fiocruz AstraZeneca e Pfizer com registro definitivo. Jamais postergaremos o cumprimento celere de tudo o que deve ser executado para permitir o acesso a soluções preventivas à doença. É o que fizemos todos esses meses e só na questão vacinal. Vamos nos recordar das cinco vacinas já autorizadas por esta agência, duas delas em tempo recorde no mundo. Ana Vila